E aí, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Death's Door. Depois do último episódio, que foi, assim, catastrófico, a gente tá chegando aqui, né, depois de respirar, tomar uma água, tirar um cochilo... Tá até roca já, tô nervosa! Pra gente tentar passar de um jeito mais tranquilo desse troço aqui, porque a gente não tá conseguindo. Vamos lá, que vai dar certo. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu vou ter que passar pelas mesmas coisas que eu já estava passando há 800 anos atrás, né? Eu vou continuar desviando dos bichos, porque não compensa, simplesmente, tipo, em alguns momentos compensa você matar os bichos, porque faz sentido. É... Facilitar, assim, tentar facilitar, no caso, a sua vida, pra poder passar certos obstáculos. Mas em outros momentos, simplesmente não faz. Tipo... Não vai dar tanto XP, tanto dinheiro, no caso, não vai ficar arriscando a vida do corvo que tá curta. E a gente tem pouco lugar pra colocar cura, pelo que eu identifiquei. Tem, tipo, um vaso aqui e sabe Deus onde tem outro. E além de ter pouco lugar pra colocar a cura, a gente tem pouca possibilidade de... De... É... Como é que chama? Meu Deus, deu brancô. A gente não consegue voltar. Era isso que eu queria falar. A gente não consegue voltar, tipo, meio que de onde morreu. Não tem save point perto. Então, a não ser que seja extremamente necessário, meio que não tá valendo a pena. É melhor só passar e meio que fazer a rota pacifista, assim. Não é bem rota pacifista, não, mas vocês tão... Oh! O cara me acertou lá do outro lado, velho. Esse querubim desgracento. Olha aí! Amigos! A mira de vocês, assim, bom dia, vai bem? Tá. Eu tenho dois de vida, novamente, pra passar do pedaço que a gente tá tendo problema pra passar. Que é essa sala aqui. Mas vamos lá. O lance é acender as fornalhas. Mas, mano, eu tô descrente que não tem onde resetar, tipo... Os tiros. Se a gente... Eu não acredito que eu me joguei, velho. Sério, corvo. Se a gente correr mais rápido do que o cara, assim, real, mais rápido que ele... Cara, eu tô errando os tiros da fornalha. Aí, acertei agora. Mas bateu em mim! Pela pedra! Eu cheguei nessa sala de novo. Eu tô coringando já, pessoal. Eu vou coringar. Sério. Se a bruxa pra matar for que nem esse cara da bazuca... Fala um negócio pra vocês. Não vai acontecer. Não me fala que eu tenho que matar esses bichos tudo pra poder passar da sala, não. Que eu vou coringar ainda mais. Não, só fui embora. Tá. Será que agora eu consigo respirar por dois segundos, cara? Obrigada. E vai ligar esses dois trechos. Ah, é! Aleluia! Se eu morrer de novo, pelo menos agora eu tô perto. E aqui tem um vaso de curinha. Olha, sinceramente, não está fácil, tá? Não está fácil. Eu não sei o que que tá acontecendo, porque eu falei que o jogo tava fácil, né? Eu falei... Em que momento que eu falei que o jogo não era difícil? Eu vou... Eu vou... Eu vou registrar esse momento. Eu falei que o jogo tava fácil e o jogo olhou e fez assim... Ah, é, rapa, liga? Você tem certeza? Você tem certeza? Olha, de verdade, viu? Matei todo mundo agora. Tá, por que que tem uma distância tão... Ah, entendi. Tá bom. Tem esse aqui desse lado. Mas desse lado de cá tem mais alguma coisa? Não. Ué. Sei nem o que que eu liguei, mas eu liguei alguma coisa. E pra cá não tem nada. Cara, eu sofri a maldição suprema de falar que um jogo tá fácil, velho. Eu deveria saber que isso não ia dar certo. Mas a ingenuidade falou mais alto nessa questão aí. Vamos já dar um monte de ataque nesse bicho. Ele é imune a coisa de fogo? Tá parecendo que sim, hein? Porque ele não tá fragmentando nem um pouquinho. Quem tá fragmentando sou eu. E agora ele diminuiu. Tem outros dois. Cara, era pra ser mó fácil de matar esse slime feioso. O que que tá acontecendo? Tá, não é aqui. É no de lá. Agora. Aí. E aqui é isso, né? Porque ali vai voltar pra onde eu entrei. Não tem mais nenhum caminho. Olha aí os bichos aqui. Tá. Morre. Die, you bitch. 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 É pra liga. Caraca. Morre. Assim, morre nada, né? Mas pelo menos divide em pedaços menores de slime de piche, por favor. Nossa, nossa magia. Ela é muito ruim, velho. Ela é uma magia muito fraca, pelo que eu tô vendo. Tá, ali não dá pra passar nada. Vamos só ver se não, tipo, não tem nada. Nada mesmo. Se a gente subir aqui. Nenhum lugar pra gente tacar um foguinho, mas parece que não. Beleza, 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 beleza. Então, vamos lá. Cara, eu acho que a gente tá chegando na velha, velho. Não é possível que a gente não esteja. Agora eu vou ter que ficar de olho nisso aqui. Eu tô vendo você, hein? Matou. Aqui desse lado não tem nada. Ali na frente vai ter o outro e o de cá. Tô sem dó nenhuma de vocês, seus desgraçantes. Vocês me mataram várias vezes. Vocês foram responsáveis pela minha ruína. Tá. Vamos botar um aqui, só por garantia. Vamos. Tá achando que o negócio vai ficar feio? Pô, mas tá uma porta bem aqui. Aleluia. Muito obrigada. O negócio tava feio. O negócio tava feio. Beleza. Vamos ver isso aqui, então. Olha a arena de pós. Que tranquilo. Olha que bonito o brasão da família, o crest. Ai. Seu merdinha. Corvos nunca fazem o que a gente manda. Estou aqui tentando salvar vidas. Não entendeu? A morte não consegue enxergar aqueles que ocultaram a força vital dentro de uma urna. Eu posso tapear a própria morte. É por isso mesmo que a gente tá aqui, gata. Você e eu temos uma coisa em comum, corvinho. O mesmo empregador. Mas, ai de mim, ele não pode ficar sabendo de tudo que você viu. Não se preocupe. Vou colocar as suas cinzas em uma urna bem bonita. Todas as urnas eram de cinzas? Bruxa das urnas. Vovó. Opa. Senhora. Ok. Ela joga os barrilzão. Ela joga urnas na gente. De diferentes tipos. Au. Hum. Já tomei uma, hein. Que isso? Ela entrou no pote. Que diabo é isso? Ela virou um pote? Ah, ela vai ser tipo os bichinhos que a gente lutava contra, né? Certeza. Nossa. Que delícia. Gata. Oi. Bom dia. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morte. Ai, mano. Sério. Tá bom. Beleza. Tudo só no controle. Vamos embora. Eita, peraí. Eu podia ter comprado... Quando eu morrer de novo, provavelmente isso vai acontecer. Ah. Ah. Olha, se ela joga perto dela mesma, ela toma dano. Top. Bom saber. Hum. Vamos ver onde é que vai atirar primeiro. Ai, desgraçanta. Meu Deus, eu não consigo. Eu tenho que... Isso. É isso que eu tenho que fazer. Jumenta. Joga perto. Joga perto de você, gata. Que droga. Tomei ele. Cara. Esse ataque dela que ela vai dar agora é muito tenso. Peraí. Tá, eu acho que agora eu fiquei num bom lugar. Eu fiquei num lugar bom. Eu fiquei num lugar bom. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Blá, blá, blá. Joga aqui, ó. Joga no seu pé. Ah, ela não joga no próprio pé, né? Quando eu quero que ela faça isso, aí ela não joga. Eu não tô conseguindo nem mirar nela. Agora eu consegui o combo supremo, que foi, tipo, acertar o bagulho nela. Cadê? Deixa eu ficar bem longe aqui. Vamos ficar bem longe dela. Ficar bem longe dela. Pra gente conseguir passar do bagulho sem morrer de forma ridícula. Menine, mas não era pra ter pecado em nós. Pô, sua vida. Tá bom. Deixa eu vir aqui fazer uma coisa que é bem providencial, que é a gente pegar... Pegar... Aaaaaaah! Tudo bem. Pronto. Tá bom. Cara, ela fica muito bizarra Dentro desse pote Ai, na moral Tá bom, vamos vir pra cá Agora a gente já pegou o jeito, gente Essas vibes cuphead Elas sempre me deixam muito aflita Não dá não Oxê Ai, era o bicho Nossa Que desligada Meu nariz tá coçando, mano Carma, carma Momento de muita concentração Concentração Pronto, passou Ai, que feia Esquiva do meu ataque Não gostei Opa Quase que bateu em mim Cadê ela? Aê, deu bom Ela tá mais brava agora Ela tá mais brava Ela tá mais brava Não, não Não Blá, 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 blá Caraca, ela ficou muito pistola Não Não vem atrás de mim, gata Por favor Você vai soltar mais raios Pelo pote? Não, é o mesmo raio? Tá bom Menos mal Eu vou estar em péssimos lençóis Se o padrão disso aqui mudar Aí vai ser assim Um desespero só, sabe? Mas enquanto não muda Nossa, tá começando a rachar agora, velho O vestido dela Vai demorar 80 anos ainda E eu não tenho como me curar Simples assim De novo, ó Os três Oh, não Eu não vi Cara, tá tenso Não vou falar nada não Mas tá tenso Caraca, velho Meu Deus É impossível Mentira Eu sei que não é Mas assim Estava tão animada Para passar do boss E agora eu estou só Tipo, sendo humilhadíssima Mesmo Ué? Ué? Matei? Matei? Não matei Por um momento Eu achei muito estranho, cara Porque ela teve uma reação Muito estranha Ah tá Agora chegou na Na parte É isso, velho Eu paro Para explodir os Coisa E ela ataca O explosivo Bem na minha cabeça Não, não Não, não Ah, mas não vai mesmo Sai fora Oxe Bateu em mim Ainda Nossa Eu tomei um dano Totalmente de graça Tchau Dinta de graça E aí Onde vai mesmo Nossa, eu não tô nem falando nada mais, velho Porque eu tô tão concentrada em não morrer A essa altura Que eu só tô assim, tipo, tryhardando A essa altura do campeonato, eu não quero ter que ir de novo Mas eu tô sentindo que eu vou acabar morrendo Eu tava muito confiante, cara Eu subestimei o jogo Esse é o maior erro que um gamer pode cometer Durante uma gameplay, cara Meu Deus, ela fez uma coisa nova Aí não Gata, faz isso comigo não, pelo amor de Deus Morreu, morreu, morreu Ainda bem, ela não ficou muito tempo Não, peraí, ela morreu mesmo? Morreu! Aê! Caramba, eu falei Ela começou com um padrão novo Eu falei, mano Se eu precisar passar mais dois segundos nesse padrão novo Eu tô muito lascada Mas não, morreu Tá tudo bem É isso É isso É isso Tudo sob controle Estamos aqui Estamos aqui reunidos hoje Em lembrança de uma mulher conhecida por muitos nomes A bruxa das urnas A feiticeira da cerâmica Maga da argila Moira Oleira E é claro Vovó Ela foi motivada pelos seus instintos maternais E consumida pela obstinação de enganar a morte Dedicou a vida à paixão que tinha pela magia Reanimação Poções E vasos A jornada dela está concluída E agora ela está em paz Vamos fazer silêncio em homenagem a ela Prestem suas últimas homenagens O tempo dela neste mundo acabou A gente pode quebrar? Não pode Tá bom Quebrar a urna Vamos falar com ele Pelo visto nunca vou me livrar dessa panela na cabeça Ainda assim espero que ela encontre paz no além vida Ela finalmente poderá encontrar o vaso vovô Perdão pelo deslize Minha cabeça é literalmente oca Falando sério agora Descanse em paz Ela se vai assim como viveu Com uma urna na cabeça Que profundo É isso? Acabou? Daí a gente só volta pelo mesmo caminho que a gente veio? E nada acontece? Weird Não é possível A gente só vai embora? Tipo assim, dar um rolê tudo bem A gente pode ir embora pela porta As pessoas sumiram daqui Que inclusive Não tem nada pra acender Menine Me joguei Não Tem nada pra interagir Tem uma fornalha ligada ali Tem uns potes aqui Uma fornalha ligada lá Gente, é isso Gente, é isso Entende A gente tem que ir lá na porta da morte, será? Vamos lá na porta da morte Só pra ver se, tipo, tem alguma coisa ou não Opa A gente saiu num lugar totalmente diferente O que que tá acontecendo? Alma gigante da bruxa Poderosa, motivada pelos seus instintos maternais Consumida por destinação de ganar a morte Gente, com a vida A gente tá num lugar meio errado O que que aconteceu? É o chefe É a chefia rapaze Cara, a gente tá... Cês tão sentindo o cheiro da morte? Que eu tô Gente Que o chefe É o que eu mostrei Que o senhor Senhor das portas O melhor lord do mundo Doze mundos, na verdade Ora, um corvo Olá Como exatamente você veio parar aqui? Ah, de que adianta ter comandos sobre todas as portas deste mundo Se meus servos nunca se lembram de trancá-las Por que você está aqui? Afinal, não vejo um corvo há muitos e muitos anos Você ainda tem esses bicos Legal Sinto enorme energia de alma emanando de você, corvinho Estranho Me parece muito familiar Ah, é por isso que você está aqui? Você veio em busca de uma recompensa Ele brilha, tipo furta-cor Tu vai me dar um soco? Muito bem, pequenino Ele deu palminhas Parabéns Agora, seja um bom passarinho Entregas no seu repositório Não é preciso trazer as almas diretamente pra mim Tenho assuntos mais importantes a resolver Tchauzinho Realmente, parece que você tem coisa muito importante a resolver Tomando o seu chá da tarde Ele tá pistolito, hein? Ele tem visão pra porta da morte Ele não quer que a gente abra essa porta, hein? O que tá fazendo aqui? Já encontrou sua alma designada? Espera aí Você pegou uma alma gigante Mas é a errada? Não consigo processar isso Como você conseguiu? Esqueça Volte lá e encontre sua alma designada É sério isso? Ele tá estressadaço Pô A gente conseguiu dinheiro? Não Pô, a gente matou um boss E a gente não conseguiu dinheiro Tá bom Eu ainda quero ir até a porta da morte, véi Mas eu não lembro onde que é exatamente Mas dá tudo certo Sobe aqui Sobe aqui Oh yeah Ah, deixa eu falar com você que você fez o enterro lá Perdi um querido amigo há muito tempo E eu enterrei sob a luz do luar Desde aquele dia sinto como se tivesse perdido um pedaço de mim Será que um dia eu vou me sentir plena de novo? É, mas assim, né? Falar da vovó que tu acabou de enterrar Tu não fala, né? É ali, ó Ali embaixo aqui, ó Nessa escada que a gente tem que ir Não é aqui também, menine É ali em cima Aqui, ó Eita Ah, esse é a própria Não, não, não Eu quero subir Caraca, velho A auto-sabotagem tá 10 de 10, hein? Ó Ainda não sei chegar ali pra pegar aquele dinheiro Mas tudo bem Tá Vamos aqui na porta da morte Tu tá aqui ainda? Toma Incrível Incrível Neste curto período Você conseguiu fazer mais do que eu fiz em incontáveis anos Se conseguir ceifar as armas dos outros dois gigantes Poderíamos abrir a porta da morte Sugiro que vá para o leste Além do bosque Lá um rei auto-proclamado Governo nas ruínas de uma catedral inundada Atormentando os habitantes da floresta Que bom, né? Que vi até aqui e me ajudou de vários nadas Eu achei que eu tinha que entregar pra você Mas enfim, então 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 É isso Eu vou terminar esse episódio por aqui A gente passou meio que um perrengue, assim Pra acabar ali a área da bruxa Mas Concluímos com sucesso Agora faltam outros dois boss Eu nunca mais falo Que um jogo é fácil Eu sempre digo isso e continuo falando, tá? Mas se você gostou do vídeo Dá gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo E se jogo single player Não é muito a sua praia Mas você gosta de ver gameplay de Valorant Me segue lá na roxinha Que eu faço lives Toda semana Mais ou menos umas 7 horas da noite Tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo